Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês as previsões para o mês de abril para os signos do elemento ar, exatamente, os signos de gêmeos, libra e aquário. Então, se vocês têm um desses signos no seu mapa astral, esse vídeo é pra vocês. Antes de iniciar as nossas tiradas, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. Já considera me deixar o seu like pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e também no crescimento do canal. É de extrema valia que vocês façam essa troca, até mesmo pra ajudar a Pri Pri a motivar eu fazer cada vez mais vídeos pra vocês. E se de repente vocês querem passar com uma consulta comigo, meus amores, acessam www.priscilaholística.com E sem mais, bora pras tiragens? E aí, vocês do signo de gêmeos. Lembrando, né, que é o signo solar, lunar, ascendente, Vênus. Ou, né, se vocês quiserem saber mais do signo, se de repente a esposa, o crush ou alguém da família é do signo e vocês querem pegar informações pra falar Olha, vai acontecer tal coisa no seu signo. Esse vídeo é pra você, meus amores. Então, bora lá. Bora ver as energias para o signo de gêmeos, criatividade, paciência e a fonte. Meus amores, pra vocês aqui eu vejo, né, que neste mês de abril as energias que estão aí pegando mesmo é o momento da criatividade, paciência e a fonte, né. É o que vocês precisam prestar bastante atenção. A carta da criatividade, ela pede aí pra vocês, gêmeos, começarem a mudar as maneiras com que vocês fazem algumas coisas. Sabe quando a gente tá tão padronizado que a gente só acorda e parece que a vida é lá e volta. Então, é o momento de começar a buscar coisas novas, né, de modificar algumas questões. Prima, mas peraí, pra mim eu já peguei tão mecanismo, pra mim já tá tipo no automático. Exatamente. Quando a gente faz muitas coisas no automático, a gente perde o gosto de fazer as coisas. A gente faz por quê? Porque é obrigado, né. Então, aquela coisa, né, a gente já funciona muito na parte do dinamismo do estar trabalhando nessa coisa de, de repente, estar tão no modo automático, como eu acabei de falar, que vocês perdem o tesão, perdem a vontade, perdem tudo de fazer da maneira. Então, é o momento, meus amores, de começar a diversificar as coisas, né, de vocês aí gerarem novas coisas, né, gerarem novas maneiras de fazer, de ter aí a criatividade, de ter aí o ponto de vista diferente de começar a fazer essas coisas, né. Vejo aí pra vocês, meus amores, que eu falo pra vocês do gerar, né, e veio a carta da paciência, né, também, né, de repente vocês aí, neste mês de abril, bastante impacientes com algumas coisas que vocês querem que aconteçam na semana de vocês, e ela não acontece, né, tá tão travada, as coisas não vão progredindo. E eu falo, porque eu falei assim, né, do gerar, porque a carta da paciência é aquela coisa do gerar, né, de esperar nove meses das fases da lua aqui, né, tipo, do iniciar da minguante até o meio dela e depois ela voltar, né, então, assim, sempre é uma paciência dela pegar e voltar, né, e fazer os recomeços. E a carta da criatividade, meus amores, crendo ou não, ela também gera, né, ela também fala de lua, né, ela também fala de paciência, ela também fala da gente pregar e prestar atenção nos nossos sentimentos, de como a gente visualiza algumas coisas, de como a gente toma isso pra nossa vida, né. Então, eu vejo aí, neste mês de abril pra vocês, meus queridos, é um mês aí pra vocês trabalharem bastante a vida de vocês, né, a carta da fonte, ela fala da nossa vida, ela fala da gente se importar com as coisas, né, da gente ter o tesão de viver novas coisas, e eu vejo que vocês, de repente, estão tão cansados das coisas de vocês não acontecerem, que vocês estão vivendo realmente no automático, sabe, nos padrões repetitivos. Então, é um momento aí de vocês darem um gás na vida de vocês e buscar novas coisas, novas iniciativas, novos projetos, novas conquistas, novas maneiras de fazer o menor das coisas que sejam possíveis e imaginárias pra te dar esse gás, assim, putz, olha só como é que eu consigo lavar a louça, tipo, primeiro eu lavo os pratos, agora eu tô lavando primeiro os talheres, sabe, tipo, isso se tornar divertido, entende? É um momento de vocês buscarem novas perspectivas e mais ânimo de viver, tá? Bora aqui ver os acontecimentos no geral na vida de vocês, gêmeos, para o mês de abril. Vamos lá? Sol Navio Os caminhos E o coração. Meus amores, eu vejo um mês aí de abril de vocês com muita sorte, com muita clarificação, né, das coisas aí sendo respondidas, né, talvez aí alguns, alguns caminhos que você queria aí, de certa maneira, proporcionar na sua vida, eles chegando aí aonde vocês querem, né? Falta de caminhos por conta da carta do navio e os caminhos ao lado, né, então eu vejo aí as coisas dando certo, né, vocês aí bem orientados, vocês, de certa maneira aí, já devem ter arrumado as velas, já saem muito bem pra onde vocês querem ir, né, então eu vejo perspectivas, né, caminhos abertos, possibilidades, algumas pessoas de gêmeos vão fazer alguma viagem, tá? A carta do navio demonstra aí vocês planejando alguma viagem muito legal pra vocês nesse mês de abril, né, então eu vejo vocês viajando, curtindo bastante também, vivendo novas perspectivas, conhecendo novas pessoas, caminhos abertos aí para as coisas em decorrência do coração, né, novas paixões, novos momentos. Eu vejo vocês nesse mês de abril muito ligados com a parte do sentimento, alguns de vocês podem estar solteiros e cansados de ficar solteiros, né, querendo aí uma companhia, querendo aí alguém pra compartilhar os momentos da vida, né, e eu vejo aí, aí já vai ver daqui a pouquinho a parte do amor, mas eu tô dando um spoiler que pode aparecer alguém nos caminhos de vocês, tá? Vejo vocês aqui com uma clarificação muito grande, né, de problemas que vocês viam que, de certa maneira, vocês não conseguiam resolver e vocês vão achar a resolução pra esses problemas. E também, meus amores, eu falo pra eles neste mês de abril, vocês trabalharem mais o cuidar da saúde de vocês, tá? A carta do sol vai falar pra vocês se alimentarem melhor, tomar sol, cuidar da saúde, né, a carta do sol é a carta da vida, então tem duas cartas da vida pra vocês aqui, então é o momento de vocês cuidarem da saúde de vocês, meus amores. Então, bora pra vida financeira do signo de gêmeos. Vamos lá, financeiro do signo de gêmeos para o mês de abril. Vamos ver. O trevo. O cavaleiro. O cigano. E o caixão. Meus amores, vamos lá, né? Parte financeira de vocês eu vejo aí que tem alguns gastos, né, que, de certa maneira, pode ser que eles apareçam. Alguns problemas, né, intermitentes aí que vocês não estavam planejando que podem aparecer no meio dos seus caminhos e deixar vocês mais ou menos aí receosos em decorrência do mês, né? Eu vejo aí vocês, de repente, repensando algumas questões da vida de vocês, repensando algo aí, né, que vocês falam assim, hum, preciso aqui dar uma olhada, tá? Será que dá, será que não dá? E resolvendo fazer alguns encerramentos, tá? Perante aí, de repente, aí, sabe, segurando mesmo o dinheiro e cortando algumas coisas da vida de vocês que em relação ao financeiro, tá? Então, eu vejo aí, nesse mês de abril, muitas, algumas dificuldades, né, alguns imprevistos que vocês não estavam contando, tá? Mesmo de verdade, que vão pegar vocês de surpresa, de verdade mesmo, e que vocês vão trabalhar aí bem na parte do racional, tá? Pessoas aí que estão empregadas, né, eu vejo aí algumas dificuldades, tá? Algumas novidades, não vejo vocês perdendo o emprego, tá? Já, graças a Deus, não tem aí finalização de ciclo, né, não tem a ruptura do emprego, mas eu vejo vocês aí, de repente, passando por um momento de estabilidade, sabe? Tipo, algumas dificuldades aí profissionais acontecendo, de repente, em virtude de algumas mudanças que podem vir a acontecer, algumas de vocês se sentindo meio perdidos, tá? Vocês que estão desempregados, infelizmente, eu não consigo visualizar aí nenhum emprego pra vocês, né? Eu vejo que esse tempo de dificuldade, ele ainda leva mais um tempinho pra acabar, né? Então, aí, o caminho de vocês tá meio que fechado, não vejo emprego chegando pra vocês de gêmeos que estão desempregados, tá? Que pena. Bora pra vida amorosa de gêmeos. Vamos lá, gêmeos, vida amorosa. Vida amorosa de gêmeos. Vamos lá. Os peixes. Os lírios. As nuvens. E a criança. Meu amor, na parte amorosa, eu vejo aí bons sentimentos, né? Momentos aí de aprofundamento da relação, vocês se sentindo queridos. Vocês em relacionamentos, né? Que te trazem uma paz interior muito grande. Na vida de vocês, né? De buscar o novo, né? De tentar clarificar algumas questões aí que talvez vocês podem achar que seja um meio que infantilidade do parceiro ou da parceira, né? Mas nada muito, tipo, sabe, grave. São circunstâncias que a gente fala assim, nossa, mas que infantilidade, hein? Precisava ter feito isso, sabe? Precisava, de repente, alguma briguinha aí por uma falta de insegurança, deu um ciúminho aí, causou estresse, que é algo de infantilidade que pode acontecer, tá? Mas eu vejo no mais, né, sentimentos muito positivos, sentimentos de aprofundamento, né? De vocês aí se aprofundando nas relações de vocês e gostando bastante, tá? Pra vocês aí que estão num relacionamento, né? Eu vejo essa paz inteira na relação de vocês. E pra vocês que estão solteiros, meus amores, eu vejo uma pessoa aparecendo no caminho de vocês. Uma pessoa nova, tá? Vocês não conhecem uma pessoa nova. Que de início vocês vão ficar meio na dúvida, né? A carta das nuvens aqui de falar assim, mano, mas será que é? Será que eu devo? Será que eu não devo? Mas eu vejo que essa pessoa, ela aparece aí na sua vida muito, muito, de maneira muito profunda, sabe? De uma pessoa muito intensa, que você pode até meio que ficar incomodado, mas é uma boa pessoa, tá? É uma pessoa de paz, é uma pessoa que vem aí pra despertar esse sentimento em você. Pra vocês, meus amores, que estão aí, né, no fico, que não tem nada sério, que estão aí loucos pra saber quando esse pessoal vai oficializar com vocês, meus amores. Eu vejo aí que a oficialização tá pra sair, tá, meus amores? Só que ainda tem algumas dúvidas, né? Então, a pessoa ainda tá te conhecendo, tá aí rolando esse aprofundamento aí total. Então, a pessoa tá te conhecendo, ela tá ainda aí aprendendo a lidar com você, ela tá vendo aí os seus defeitos, suas qualidades, todas bonitinhas. Então, dê tempo ao tempo, tá bom, meus amores? Mas tá tudo bem na relação, é só ter um pouquinho de paz, ter um pouquinho de paciência pra que as coisas, elas aconteçam, tá? Bora ver aí o que vocês precisam trabalhar neste mês de abril, meus amores. Vamos ver. Eita! Fazer as passas com amor, hein? Casa do amor, meus amores. Quando vem essa casa do amor, né, a gente precisa trabalhar as nossas relações, né? De repente, algumas questões aí vinculadas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a casinha, a carta do amor. Tá? Meus amores, a gente precisa aí também trabalhar, né? Vocês precisam trabalhar. De repente, aí, aceitação, né? Possibilidades de vícios numa relação. Trabalhar muito em cima da carência, em cima dos excessos. Fazer as pazes em relação a isso, né? Eu vejo que vocês vão estar muito amorosos nesse mês de abril, né, gêmeos. Mas é aquela coisa, né? Tem que dar uma ponderada, tem que dar uma analisada, tem que ver como é que vocês trabalham, né, nessa parte aí dos sentimentos com vocês. Então, é um momento aí de vocês prestarem atenção no dar e não receber, no não cobrar, tá? Então, vocês vão estar com essa facilidade neste mês de abril. Então, bora lá ver quais são as dificuldades pra vocês, meus amores, pra esse mês de abril. Diamante. Mesma dificuldade do segundo de Capricórnio, né? É a dificuldade aqui do aceitar que vocês merecem, né? Que são merecedores de algumas qualificações que as pessoas te colocam, né? Vocês trabalham, 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 trabalham tanto, meus amores? E tem pessoas que sim, que elas reconhecem, né, os seus esforços, reconhecem tudo que vocês fizeram, né? Então, é aquele momento onde a gente pega e para e fala assim, putz, mas a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo, né? A pessoa, ela tem consciência disso tudo. Então, vocês têm consciência, mas vocês, de certa maneira, não conseguem aceitar que vocês são tudo isso, tá? Então, é aquela coisa, né? Aceita os biscoitos, tá? E não reclama não, tá bom, gêmeos? Vamos aqui para a carta do Jardim dos Anjos, que ela já tá apontou aqui. E ela vem... Eita, Laiá! Duas paciências pra vocês, meus amores? Carta da paciência, novamente, mostrando aqui, falando assim, tenha paciência, que as coisas, elas acontecem com naturalidade. Não adianta a gente querer plantar uma macieira hoje e querer que amanhã já tenha os frutos. A gente tem que ter a paciência, a gente tem que entender que ele tem tudo o seu momento, tem tudo o seu ideal, né? Então, é o momento de ter calma, de ter paciência e esperar, tá bom? E vamos pegar aqui qual é o seu arcanjo para o mês de abrir os gêmeos. Não vou aceitar dois, tá? Vamos lá, vamos de novo. Corre o arcanjo. Veio dois. Tem que ser dois, então vai dois mesmo. Espiritualidade manda dois, eu não queria aceitar, mas vai dois. E veio para vocês, meus amores, o arcanjo Jerimel e o arcanjo Raniel, né? O Jerimel, ele fala assim, superando dificuldades. O pior agora é estar atrás de você e estar superando os desafios anteriores, então, o momento de superação. E o arcanjo Raniel fala da sensibilidade, né? E você é extremamente sensível e as energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Seja honesto com o que vocês sentem, geminianos. Gêmeos, um mês de abril maravilhoso para vocês com muitas conquistas e com muitas felicidades, tá bom? Um excelente mês. Vamos para vocês do signo de Libra. Signo ascendente, lua, sol, vênus ou até mesmo vocês aí que tem alguém da família de vocês que é do signo de Libra. O namorado, a namorada, o crush, e vocês querem saber mais da energia deles para este mês de abril, meus amores. Então, bora aqui ver como vai ser o mês de abril dos Librianos e Librianas. Bora, 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 meus amores. Vamos lá? O mestre. O fardo. Eita, o que que acontece? Meus amores, vamos conversar seriamente aqui, né? Primeiramente, né, vem a carta do mestre, né? Que é uma energia super positiva, né? Falando assim, para vocês não se preocuparem muito, né? Com as questões que as pessoas falam de você. Não é questões que as pessoas falam de você, né? O que as pessoas acham de você, né? Com as opiniões. É o momento, assim, de vocês, de certa maneira, se preocuparem com a base de conhecimento, sabe? Não com o que vão falar, com o que vão interpretar, não, gente. É o momento de vocês focarem aí no conhecimento, de vocês prestarem atenção bastante na sua consciência, né? No momento que vocês sabem o que é melhor para vocês e o que vocês querem da vida de vocês, né? Então, é aquele momento de vocês terem a sabedoria de um mestre e identificar as coisas que vocês querem fazer na vida de vocês, né? E assim, né? Com a energia que veio aqui, né? Vinculada à carta do fardo. Ela vem me trazendo muito do que, meus amores? Que é o momento de vocês começarem a compreender que nem todo mundo, né? Merece aí, de certa forma. Não que não mereçam, né? Mas aí, de certa forma, que vocês não têm que ficar correndo para todo mundo, sabe? Tipo, salvando todos, né? Tirando os fardos das pessoas e colocando nas suas costas e vocês fazendo, acontecendo e correndo para um para o outro. E na hora que vocês precisam, nada, né? É o mês aí para vocês pensarem bastante em vocês, Libra. Sabe? Tipo, não é aquele mês de você ajudar todo mundo e no final do mês estar aí quebrados, sabe? E isso aí não pode se transformar na culpa. Sabe? Por quê? Por que eu falo que não pode se transformar na culpa, Libra? Porque se vocês, de certa forma, tiram o fardo das pessoas, as pessoas, elas não evoluem, você não cresce também porque você está tomando conta da vida das outras pessoas. Então, meus amores, é o momento de vocês pararem e refletirem aí perante algumas questõezinhas da vida de vocês, né? E eu falo isso, falo assim, meus amores, precisa ter sanidade, precisa ter coerência, né? A carta do fardo, ela fala assim, você vai colocar mais quantas coisas acima de vocês para vocês não conseguirem procredir? E a culpa? Meu Deus, porque eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar porque eu sou bonzinho. É a mania do Libriano ser bonzinho, né? Do Libriano querer sempre ser bem falado, sempre bem visto, sempre bem quisto. É a pessoa que tenta equilibrar tudo, né? Tipo, que não gosta de ver ninguém mal com ninguém e também não gosta de estar mal com ninguém. Gente, desculpa. Mas existem momentos que a gente tem que ponderar algumas questões da gente e avaliar o que faz bem e o que faz mal pra nós. E desculpa, pegar os fardos das pessoas, tirar os problemas, tirar o aprendizado que algumas pessoas têm, não é legal, tipo, não é ajudar. De certa maneira, atrapalha mais porque as pessoas elas ficam folgadas. E por tudo e por nada vão atrás de vocês. Então, neste mês de abril, aprenda a falar o não e aprenda a controlar essa culpa interior de vocês. Se o outro não conseguiu fazer alguma questão, a culpa não é sua. Entendeu? A culpa não é sua de jeito nenhum. Cada um sabe o que é seu, cada um tem a sua vida. Deus, meus amores, fez a vida pra cada um tomar conta da sua. e você toma conta da sua muito bem. Ó, é vocês, esse carinha aqui, ó. Todo detonado. Por quê? Porque tá todo mundo mandando, faz isso, faz aquilo, pega aquilo, vai lá, não sei o que, não sei o que lá. E na hora que vê, vocês não têm mais força pra fazer o que vocês querem. E aí, vem o quê? A culpa. Por que raios? Eu fui lá, ajudei o fulano, ciclano e agora eu não tenho tempo pra nada. Então, meus amores, ele tá na hora de vocês pegarem e acordar. Esse mestre aqui, ele vem mais mostrando aqui pra vocês acordar dessa situação de qualquer outra coisa. Por quê? Porque as pessoas falam assim, ah, mas você tem que ser bonzinho. Não só você, mas como a sua mente, né? A sua cabeça falar pra você que você tem que ter essa postura. Mas na verdade, não. Melhor, não é nem a mente, né? É um poder aí de vocês já estarem acostumados a fazer isso direto. Então, é o momento aí de vocês deixarem esse padrão vibratório aí pra lá, tá? Então, bora trabalhar isso daí, bora trabalhar, deixar com que cada pessoa cuide aí da sua vida, que é o melhor a ser feito. Tá bom, meus amores? Por que que tá? Ah, porque ela é mais pra cá, né? Eu só tô andando com os negócios pra lá, então eu tô vendo, vou acabar espaço aqui e ficar fora de ângulo. Então, vamos lá, meus amores, agora, vamos aqui ver quais são os acontecimentos do seu mês de abril para o signo de Libra. Quais são os acontecimentos para o signo de Libra para o mês de abril. Bora, bora, bora. Isso aqui é o geral. Vamos lá. Vamos. Coração, o rato, o jardim e o cavaleiro. Meus amores, vamos lá, né? De maneira geral, é o momento, assim, de vocês tomarem... Esse mês de abril, eu tô vendo que vocês vão estar muito pensando muito nos sentimentos de vocês. Vocês vão estar muito sentimentais, tá? Neste mês de abril ou Libra. Então, eu vejo aí que é o momento de vocês se apegarem aí nas coisas de vocês, né? De não levar tantas coisas para o coraçãozinho, né? A carta do rato mostra aqui um cansaço, um desânimo, sabe? Aquela falta de vontade de viver, a falta da vontade de fazer as coisas, de não ter mais força, de repente, nem para sociabilizar com as pessoas, nem sair para curtir. É aquela coisa, sabe? Tipo, só esperar as coisas acontecerem e o tempo passar rápido para, sabe? De certa maneira, para as coisas irem, né? E eu vejo vocês muito nesse mês de abril precisando elevar o padrão vibratório de vocês, precisando fazer mais coisas para deixarem vocês felizes, vocês precisando ver aí novos caminhos na vida de vocês, momentos aí de buscar coisas novas, né? De buscar novas amizades, buscar novo network, de vocês, sim, com certeza, se priorizarem mais neste mês de abril, né? Se colocarem aí cuidar mais da sua saúde, se olharem mesmo, né? É isso aqui, ó. Deixar isso aqui, ó, de ajudar das pessoas e começar a buscar vocês, tá? Porque essa culpa que de repente pode ser de vocês não se cuidarem, de vocês não terem tempo de ver a vida de vocês, por quê? Porque tem tanta gente jogando as coisas em cima de vocês que vocês, de certa forma, não conseguem nem progredir, né? Então, meus amores, é o momento aí de vocês se olharem mais, se cuidarem mais, se amarem, se mimarem, sabe? Deixar essa energia no negativo aqui completamente pra depois, sabe? Pra depois não, pra nunca mais na sua vida, tá? Então, é o momento aí de vocês racionalizarem, tá? Também vejam, meus amores, aí algumas, alguns encontros acontecendo, né? Alguns momentos de alegria, de felicidade, né? De comunhão, de conversas, né? A Carta do Jardim traz as socializações, as socializações que neste momento pra você é muito importante, tá? Esse mês aí de abril, meus amores, não é o mês, tá? Já que saem tanto, tá? Porque saiu a energia do rato, eu tenho que falar de maneira geral de tudo, tá? Não é o momento aí de vocês emprestarem dinheiro, venderem coisas, que a pretensão aí é vocês perderem, tá? Então, dá uma segurada aí nessa energia, dinheiro que vocês têm, tá? Bora agora pra vida financeira mesmo, meus amores? Bora lá. Vida financeira para o signo de Libra, vida financeira para o signo de Libra. Vamos, vamos, vamos. Vida financeira para o signo de Libra. Opa, já saiu aqui. Aliança. Nuvem. Árvore. E a cigana. Meus amores, eu vejo aí pra vocês esse mês de abril, né? Na parte financeira de vocês. Algumas parcerias se iniciando, tá? Na parte financeira, né? Na parte de trabalho também, né? Algumas parcerias aí se iniciando. Que vocês, por mais que seja, vocês podem estar até meio com dúvidas, sabe? Será que isso vai ser bom? Será que não vai? Será que eu arrisco? Porque, tipo, eu não tô conseguindo ter uma clareza certa no que que tá acontecendo. Mas aí eu vejo, meus amores, que isso tudo aí vai te dar frutos, né? Que vai ter frutos pra vocês colherem, né? Uma coisa aí que é a longo prazo, porém vai te dar frutos, né? Vai te trazer uma tranquilidade. E assim, né? É uma coisa muito vinculada pra vocês pensarem muito do lado da emoção, sabe? Tipo, deixa as coisas acontecerem, tenha paciência, né? Não queiram aí, de repente, colocar os cavalos no rosto dos bois. Sejam pessoas mais pacientes, mais ancoradinhas, sabe? Confiem, né? Acreditem nessa parceria aqui que vai aparecer que ela vai ser muito proveitosa pra vocês, tá? Vejo também aqui, né? Obviamente, o momento de colheita, né? Não é só o plantar, né? É o receber também. Eu vejo vocês colhendo alguns frutos aí que vocês estavam até meio que ansiosos pra receber. Eu vejo aí entrando o dinheirinho extra pra vocês, tá? Eu vejo aqui, né? Na parte das parcerias te trazendo possibilidades de novo dinheiro, né? Possibilidades de novas entradas. Porém, aqui na parte, né? Dessa colheita, eu vejo que, de repente, vocês também não estavam tão expressos assim. Será que eu já posso fazer? Por exemplo, tipo, tem esses sacos agora, né? Que tá aí, saco de FGTS, o quê? E você, será que eu já posso? E vocês vão ficar meio com medo, tá? Então, busque aí alguém do seu conhecimento, tá? Alguém da sua própria confiança que vai falar assim, não, pode ir, pode fazer que vai dar tudo certo, tá? E também vejo aí, meus amores, no momento de financeiro de vocês pra vocês tomarem cuidado com alguns gastos excessivos pela... Sabe quando a gente fica naquela carência e a gente quer gastar? Então, cuidado, tá? Dá uma seguradinha no bolso aí pra vocês não gastarem demais em excesso, tá? Mas, de resto, eu vejo entrada de dinheiro, novas possibilidades de emprego, tá? Pra quem está desempregado, eu vejo aí essa possibilidade de acontecendo, né? E vocês aí tendo a possibilidade de fincar a sua árvore aí e começando a colher novos frutos. Pra quem já trabalha, eu vejo uma nova possibilidade, tá? De vocês, de repente, mudarem, né, de setor de serviço ou, de repente, até mesmo serem convidados pra uma parceria, tá bom? Energias muito positivas, tá? E escutem a sua intuição, meus amores, referente a alguns projetos novos que vocês querem fazer na vida de vocês, tá? Bora pra vida amorosa, meus amores. vida amorosa para o signo de Libra. Vida amorosa para o signo de Libra. Vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que tá a vida amorosa de vocês, meus amores. A estrela, o caixão, a cobra, eita, e o cigano. Alguns de vocês estão vivendo na... É aquela coisa, né? Estão vivendo um pesadelo, né? Alguns de vocês estão vivendo um pesadelo, né? A carta da estrela juntamente com a carta do caixão e mostrei a finalização, né? Um encerramento por conta de alguma traição que vocês acham que vocês sofreram, né? E... E assim, muito racionais, sabe? Tipo, do que vocês querem fazer, né? Do que vocês querem aí terminar. Aqui é pra quem já tem um relacionamento, tá bom, meus amores? E até mesmo pra quem aí de repente não é, não tem um relacionamento, mas tem um crush, mas tá sentindo aí que tem coisa a mais, tá? Então, eu vejo de certa maneira vocês aí, sabe, idealizando, vocês idealizaram muito uma coisa e viram que não é nada daquilo que vocês falaram, que vocês estavam pensando e agora estão aí querendo trabalhar no encerramento dessa relação, né? Eu vejo alguns relacionamentos aí encerrando, né? E alguns relacionamentos aí passando por algumas mudanças, né? Algumas conversas, de repente aí pra tentar se reestruturarem, né? Pra tentar aí sair deste momento de dificuldade, né? Pra quem está solteiro, meus amores, eu vejo alguns encontros acontecendo, mas todos com não o intuito aí de finalizar, de, 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 de algo sério, né? Eu vejo muito aqui a parte, muito da parte sexual, né? Das vocês muito racionais, de repente, tipo assim, não quero namorar, só uma pregação, tá ótimo, mas a carta da estrela vem trazendo aqui que vocês querem uma pessoa pra vida de vocês, só que essa pessoa não aparece, né? Parece que essa pessoa travou nos pensamentos, essa pessoa não vem, né? De jeito nenhum, então tenha um pouquinho mais de paciência, né? Porque esse momento está acabando na carta do, do, do caixão, ela vem trazendo aí um novo início, tá? Mas não é nesse momento a vez, vamos ver aí pro mês de maio, né? Mas não é ainda, tá bom, meus amores? Então, bora aqui ver o que vocês precisam trabalhar neste mês de abril, Libra. Vamos ver o que vocês precisam trabalhar nesse mês de abril, Libra. E veio a carta da comunicação, Librianos, o momento de vocês se comunicarem mais, né? É aquela coisa, né? De repente, vocês precisam expor mais as ideias que vocês têm e saberem aqui falar ou não, né? Tipo, às vezes, vocês precisam mostrar mais os seus projetos, se comunicar, mostrar mais as suas atividades, porque às vezes as pessoas acham que você não faz nada, né? As pessoas acham que certamente você fica coçando o dia inteiro. Então, se comunica mais, fala assim, olha, fulano, eu não posso falar com você agora porque eu estou trabalhando, né? E o falar ou não faz parte de uma comunicação, tá? Então, às vezes, a pessoa acha que você não está fazendo nada, não sei o que, não sei o que lá, e vocês estão aí, né? Então, é aquela coisa, né? Vocês precisam trabalhar mais a comunicação no falar da vida de vocês o que está acontecendo, o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão buscando emprego, o que vocês estão fazendo, de vocês aí demonstrarem, né? As suas atividades, as coisas que vocês façam, porque as pessoas, de certa maneira, acham que vocês não fazem nada, né? Então, é o momento de vocês expressarem, né, isso para as pessoas, tá? O que eu sempre falo, meus amores, é assim, né? Para vocês saibam a carta da comunicação, tá? Então, saibam dosar o que vocês falam, tá? É aquela coisa, nada de, de repente, ficar falando quanto ganha, quanto vai fazer, dos projetos que vão aparecer, não, tá? É vocês aí saberem falar, tipo, saberem, de repente, fazer resafamente que nem o bonequinho tá fazendo aqui, ó, divertir as pessoas, sabe? Tipo, tá conversando, tá com o horário vago, vai lá, conversa com a pessoa, tá? Mostra pra ela que tá tudo certo, brinca, não sei o quê, anima ela, né? A parte da comunicação, muito da parte de Libra ainda, né? É a parte do comunicado, mostrar que tá tudo bem, que tá tudo sereno, que tá tudo ótimo, e que as coisas vão melhorar, e aí, tipo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e tchau, entende? Nada de pegar o problema de ser o ninguém. E a dificuldade de vocês, neste mês de abril, meus amores, é carta da nobreza, né? E a nobreza, ela vem falando aí pra vocês identificarem, né? Muitas de vocês aí, de repente, pode, neste mês de abril, Libra, não levar em consideração a nobreza das pessoas, né? Tipo, de repente, as pessoas que a gente ajudar, as pessoas querendo te auxiliarem em alguma coisa, de repente, você fala assim, ah, essas pessoas aí só tão querendo, tipo, tirar proveito, não querem mais nada, não. Então, de repente, é o momento aí de vocês trabalharem bastante a aceitação, né? De ajuda, das coisas, de pessoas te ajudando, que é um ato nobre, né? Alguém te auxiliar, alguém demonstrar gratidão referente a alguma coisa, ou até mesmo fazer aí algum gesto nobre em prol de situações, você sabe, tipo, ficar só na defensiva retrucando, né? Isso não é, isso não é, isso não é. Então, trabalhar mais aí a aceitação perante essas questões, tá? E o arcanjo do seu mês de abril é Libra. veio o arcanjo Uriel, né? Ele fala da clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você, como respostas às suas corações. Meus amores, nesse mês aí de abril, preste atenção nos seus sonhos. Opa, pulei, pulei aqui, hein? Pulei. Mas tudo bem, eu já vou pegar. Preste atenção aí nos seus sonhos, Às vezes tem algumas respostas que vocês possam estar fazendo e ela vem em forma de sonho, né? Em forma da intuição. Então, é um mês aí pra vocês prestarem bastante atenção nisso, tá? E a mensagem do Jardim dos Anjos, meus amores, é a carta da vitória. Mês de vitória pra vocês, Libra. Carta de muita alegria, né? Um mês aí de vocês saírem vencedores de todos os obstáculos e das coisas que vocês muito querem realizar, tá? Então, é um mês aí de muitas vitórias. Então, seja grato, né? Trabalhe nessa vibração aí já da gratidão e das coisas já se concretizando, tá bom? Meus amores, um mês de abril abençoado pra vocês, tá bom, Libra? Com muitas concretizações e muita coisa boa. Um beijo. Meus queridos aquarianos, chegou a ver de vocês, meus amores. Bora lá pra vocês, aquarianos. Signo lunar, ascendente, sol, Vênus, namorado, marido, curiosidade. Essa tiragem é pra vocês, meus amores. Bora ver as energias para o mês aí de abril de vocês. Bora, 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 meus amores. Vamos? A paciência, florescimento, opa, e o experienciar. Meus amores, vou pra falar que a energia, cada, cada signo, né? Cada elemento teve uma característica, né? E o de vocês, meus amores, é a paciência, né? Sinto aí que algumas pessoas do elemento, algumas pessoas do elemento ar estão passando aí por um momento, sabe, tipo de frustração, de precisar compreender que existem os momentos das coisas acontecerem, né? E precisando aí experienciar as coisas com mais avinco, com mais naturalidade das coisas, né? Então, meus amores, eu vejo aqui, né, que as energias saíram pra vocês, né? A paciência, o florescer, o experienciar, né? Que veio aí de uma energia diferente, trata do momento de vocês acreditarem nos momentos que as coisas vão acontecer, né? Tudo tem o seu momento pra ir, né? Que nem aqui. Vocês têm que ter a paciência do nascimento das coisas, né? Vocês plantaram as coisas e elas vão sair o momento, né? Esse mês ainda eu vejo aqui pra vocês o florescer, né? As coisas acontecendo, mas, gente, paciência, né? Vai experienciando, né? Os momentos aí que vocês têm, vai aí curtindo, vai vivendo, vai se dando novas oportunidades de conhecer novas coisas, de conhecer novos hábitos. Às vezes, a gente fica tão preso, né? Nas coisas, querendo que as coisas aconteçam num piscar de olhos que a gente acaba, de certa maneira, enfiando os pés pelas mãos e não seguindo da maneira com que a gente tem que seguir, né? Então, neste mês de abril aí, meus amores, trabalhem a paciência, a racionalidade, o florescimento, né? As coisas aconteceram com naturalidade e, obviamente, quando a gente fala do florescimento, né? É o trabalhar do quê? Do estar plantando, Do continuar contribuindo pra que as coisas, elas aí, sejam da melhor forma possível para o seu mês, tá bom, meus amores? Bora pelos acontecimentos do mês de vocês de forma geral. Bora? Acontecimentos da forma geral na vida dos aquarianos. Vamos lá, aquário. Bora, 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 aquário. O chicote, o coração, o sol e a chave. Meus amores, eu vejo aí pro seu mês de abril, né? O momento aí de vocês com muito trabalho, né? Muito focados, né? Até o foco, posso colocar aí, excessivo, né? Em alguma parte na área da vida de vocês, né? Aquela coisa, né? Tipo, de vocês estarem, sabe, muito focados. De repente, vou colocar um exemplo na parte financeira. E tá focado, e aquilo tá machucando, e tá difícil, e vocês não conseguem soltar, né? O emocional de vocês está abalado, né? Eu vejo aqui pela carta do coração, né? Com vocês aí, precisando prestar bastante atenção nos cuidados que vocês têm com vocês, nos momentos que vocês precisam aí, de repente, visualizar algumas questões da parte sentimental, né? Então, assim, vocês estão muito sentimentais, as coisas estão abalando vocês de uma maneira diferenciada, vão abalar vocês de uma maneira aí muito diferenciada nesse mês de abril, né? Então, é o momento de vocês pararem um pouco de pensar nessas questões aqui que tanto abalam vocês e que machucam, né? Porque a gente, a gente não, infelizmente, a gente não tem o controle de tudo na nossa vida, né? Existem situações que elas acontecem que na hora que a gente vê a gente fala assim, putz, eu estava tão certinho, mas aconteceu outra coisa e aí, danou. Então, tentem controlar esse sentimento, tentem controlar esses momentos aí na cabecinha de vocês para que as coisas elas flowam da maneira como possível, né? Eu vejo aí vocês nesse mês de abril precisando cuidar mais da saúde de vocês, precisando mais visualizar isso aí. Eu vejo um momento de sorte para vocês, tá, Aquário? Mas eu vejo que vocês precisam estar receptivos a essa sorte toda para vocês, né? E lógico, né? A carta da chave mostrando aí que as ações da vida de vocês estão na mão de vocês. Não se fechem para as novas possibilidades, não se fechem para novos caminhos. Às vezes, a gente precisa, assim, decifrar as coisas, né? E, assim, identificar onde a gente precisa entrar. a gente só está enfiando a chave na janela errada, sendo que aquela chave é da porta, né? A gente não está prestando atenção porque a gente só está focado 100% no quê? Nos problemas, né? Nas coisas que precisam sair do projeto, né? Então, meus amores, é o momento de vocês trabalharem bastante isso, né? Ou as coisas assim, a fim, que eu vejo aqui um abril com algumas discussões, algumas brigas, alguns desentendimentos, tá? Eu vejo nesse mês de abril vocês precisando se colocar em primeiro lugar perante algumas coisas, tá? Eu vejo nesse mês de abril o momento de clarificação dos problemas e vocês se dando a oportunidade de buscar novos vínculos e novas coisas na vida de vocês. Então, não tenham medo de buscar um novo, tá bom? Aquário, bora pra vida financeira de vocês, meus amores? Bora, bora, bora vida financeira do mês do segundo de Aquário. Vamos lá. Vida financeira do mês de abril do segundo de Aquário. Vamos lá. A criança, o cão, as nuvens e a foice. Meus amores, mês aí de novidades, tá? Mês aí de novidades pra vocês na parte financeira. Eu vejo novas parcerias, né? Carta do cão mostrando algumas pessoas aí iniciando novas parcerias, novos momentos que podem aí dar um novo vínculo, né? Na parte financeira de vocês, pode dar um up, né? Na vida financeira de vocês, apesar de vocês estarem com muita dúvida. Gente, muitas pessoas do elemento ar, eu vejo que tem muita dúvida aí de progredir, de fazer as coisas, né? Gente, corta esse medo, corta essa coisa de vocês aí terem esse medo de progredir, de vocês não conseguirem fazer o que vocês querem, né? É aquela coisa, meus amores, existem coisas que nós precisamos fazer sim, com certeza, e arriscar, tá? Independente se vocês vão se sentir culpados depois, é o momento de vocês arriscarem, né? É aquela famosa frase, né? Quem arrisca não petisca, né? Então, eu vejo aqui pra vocês o signo de aquário que é o momento sim de de repente dar uma arriscada aí, de cortar algumas coisas, de repente, até mesmo cortar gastos desnecessários na vida de vocês pra que vocês aí prosperem de alguma forma, mas mesmo que isso daí tipo te cause lá na frente um arrependimento, sabe? Tipo assim, poxa vida, eu tirei o que eu gostava de fazer, mas querendo ou não é pro vinco maior, tá? Eu vejo aí vocês precisando também ter uma maturidade financeira muito grande, né? Alguns de vocês se perdem aí quando estão com os amigos e acabam gastando além da conta, né? Então, também é o momento de fazer os cortes aí das amizades, né? Tipo de cortar, não cortar as amizades, mas cortar as saídinhas com os amigos, sendo que vocês não podem gastar, tá? Pra quem está desempregado, meus amores, eu vejo aí uma possibilidade de um emprego estar em decorrência a algum convite que algum amigo da confiança de vocês vai fazer, tá? Vocês vão ficar com dúvida, pesando, tipo, mas eu falo assim, ai gente, será que eu vou? Eu acho que eu não quero ir não, mas gente, repensa, tá? No momento de vocês repensarem aí que de repente pode ser um pezinho aí que pode te dar alguma coisa, tá? Pra quem está trabalhando, eu não vejo novidades, tá? Pra quem está trabalhando, eu vejo aí algumas dificuldades acontecendo, infelizmente, né? Vejo alguns cortes, tá? Mas eu não vejo vocês perdendo emprego, mas eu vejo com vocês com uma falta de estabilização, uma falta de clarificação no período de trabalho de vocês, no local de trabalho de vocês. De repente, alguma amizade sua, vocês podem achar que eles vão fazer algo que soa com você como se fosse meio infantil e você se sentir meio que traído, tá? Bora para a parte amorosa, meus amores. Vamos lá? Vida amorosa do signo de aquário. Vida amorosa do signo de aquário. Vamos, vamos, vamos. Vida amorosa do signo de aquário. cegonha, lírios, navio e montanha. Meus amores, vida amorosa aí de vocês, né? Com novas possibilidades, com novas, com vocês gerando aí novos momentos. A carta da cegonha mostra aí para você, aquariana, que de repente quer aumentar a família, tem aí a possibilidade, tá? Então, estavam passando por um aumento aí de fertilidade, tá? Então, eu vejo aí um aumento na família, né? Não só para a aquariana, né? De repente, o aquariano também quer aumentar a família, então, vocês também passarão, né? Por esse aumento de fertilidade. Então, eu vejo um aumento aí de muita paz na relação de vocês, de vocês planejando coisas, Planejando o futuro com essa pessoa, né? Vendo aí a trilhada de vocês juntos, né? Eu vejo aqui muita coerência até nos pontos aí de sentimento, né? Apesar de houver algumas mudanças de sentimento, né? Perante aí a relação de vocês, isso aqui pode ser o quê? Para quem, de repente, está namorando, o momento de vocês pedirem a pessoa em casamento, ou de repente, vocês estão ficando, passar para o namoro, né? Eu não vou falar assim, ah, para quem está casado, não, não é um término aqui, essa tiragem não me mostra término, mas de repente, pode ser vocês aí planejando fazer alguma viagem, algo mais gostoso da vida de vocês, tá? Então, eu vejo aí, até mesmo pela carta da montanha, né? Que me mostra vocês percorrendo aí os caminhos juntos, tá? Para quem está solteiro, para quem está solteiro, meus amores, eu vejo aí encontros, né? De pessoas chegando na sua vida, momento de muita alegria, né? A geração, né? Você gerando aí um relacionamento, novos sentimentos, muito positivo na vida de vocês, né? Vejo uma pessoa que aparece na sua vida para te trazer a paz, né? Pode ser numa viagem que vocês façam, tá, Aquário? Vem aqui a carta do navio, Trazer essa pessoa chegando a vocês ou de repente vocês indo até ela em questão de uma viagem, tá? Eu vejo vocês conhecendo uma pessoa e é nesse mês aí, tá? Tem dois feriados, né? Nesse mês de abril aí, então eu vejo vocês conhecendo essa pessoa aí, tá bom, meus amores? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, para as pessoas aí que de repente estão aí num trelaço, né? Tipo, não estão aí passando por um namoro e nem estão solteiras, estão aí, né? Numa curtiçãozinha, eu vejo o momento aí de vocês de repente já restabelecendo essa relação aí e ela tomando um corpo mais de namoro, né? Deixando aí essa parte aí do ficar, tá bom, meus amores? Gosto de dar notícias boas para vocês. Bora lá ver com o que vocês têm que trabalhar nesse mês de abril, meus amores. Vamos lá, o que vocês precisam trabalhar nesse mês de abril? Caramba! Carta da auto-expressão, né? O momento de vocês mostrarem quem vocês são de verdade, meus amores. Muitos de vocês têm medo de demonstrar quem vocês são realmente, né? Então é o momento aí de vocês terem coragem e mostrar, né? Fazer essa auto-expressão de vocês e se aceitarem, né? Aceitarem vocês com as suas qualidades, com os seus defeitos, da maneira com que vocês lidam com as situações, da maneira com que vocês agem em frente em algumas coisas na vida de vocês. Então é o momento de vocês fazerem as pazes com vocês e aceitarem as suas manias e os seus defeitos, tá bom, meus amores? A dificuldade pra vocês neste mês de abril é abundância. Meus amores, eu vejo aqui, né, que vocês estão trabalhando numa energia de vocês não aceitarem que vocês são pessoas abundantes. Alguns de vocês de vocês é assim, ai, porque as contas estão chegando, começou o mês de abril e agora vai ter que pagar e eu não tenho dinheiro e ir lá e gente, e só reclama, e só chora, e só chora, e só chora. Gente, quando a gente é um ser abundante, a gente trabalha, a energia é o contrário. Graças ao bom Deus já começou o novo mês, as contas vão ser pagas. Por quê? Porque a gente tá trabalhando na abundância, a gente é ser abundante. Então, assim, graças a Deus eu tenho os boletos pra pagar, graças a Deus eu tenho as coisas pra fazer e graças a Deus eu tenho força pra conseguir pagar, conseguir dinheiro pra pagar minhas contas e cada vez mais eu vou ter mais dinheiro, cada vez mais eu vou ter mais comida, cada vez mais eu vou ser mais próspera, cada vez mais eu vou ser mais abundante. E quando a gente trabalha muito na parte da abundância, né, é aquela parte da gente saber que tudo que a nossa vida gera abundância, é abundante, né, tudo cresce e se a gente só reclama, só reclama, só reclama, os problemas eles também crescem juntos. Então, sejamos aqui mais maleáveis, sejamos aqui mais vistos, né, e saibamos aí superar essa dificuldade de aceitar que vocês são seres abundantes, sim, tá bom, meus amores? Agora, vamos para a mensagem do Jardim dos Anjos para vocês para esse mês de abril, que veio com a carta da integridade, né, momentos aí de vocês serem completamente íntegros, limpos, como vocês gostam de ser, né, quando a gente trabalha com a nossa integridade, a gente tem a nossa consciência limpa, os nossos alfazeres mais limpos ainda, né, então é o momento aí das aceitações que vocês precisam fazer neste mês de abril, meus amores. E o arcanjo, né, do mês de vocês é o arcanjo Jeremiel, que é o arcanjo da superação, superando as dificuldades. O pior agora está atrás de você e está superando seus desafios anteriores. Meus amores, momento de superação, hein? Amores, o mês de abril abençoado para vocês, fiquem com Deus, que vocês tenham muitas realizações neste mês de abril e gratidão. Um beijo e se você gostou da tiragem, não esquece, deixa seu like. . . . .